Opa, bom dia gente, 11 horas, 11 horas, eu nem comecei o programa aqui, mas já tava dando uma olhada no Whats e algumas pessoas já estão mandando aqui alguns recadinhos pra gente. Alô Tatiane Martins de Arasatuba, está no Jardim do Trevo pedindo um abraço. Laiane Jade Arturi Cláudio. Sueli, o esposo Paulo de Arasatuba do Porto Real está ligadinho na gente, muito obrigado, viu Sueli. E quem mais? Deixa eu ver aqui, Sueli Takeshita, é isso Sueli? Muito obrigado, da cidade de Dracena, olha que coisa boa. Bom dia gente, bom dia pra todo mundo, hoje é quarta-feira, 6 de setembro de 2017. Tô sentindo um cheirinho diferente no ar. Tá sentindo aí, Dodô, Dedé, Dudu, meu time todo aí, Rai, tá sentindo? Sabe o que que é? Lógico, é o cheirinho do feriado de amanhã, né? Amanhã é feriado, gente, dia da independência do Brasil. Aproveite aí pra fazer uma oração aí pros nossos governantes, ver se as coisas endireitam, porque, ô meu Deus do céu. Bom, se você não pensou no que fazer, não sei se você já pensou, se você não pensou no que vai fazer também agora, eu quero te dar uma dica. Fica aqui com a gente, porque hoje o Bem Na Hora está fantástico. Não sei se você gosta de música, eu sou um cara que eu não vivo ser música, adoro música. Pensa no sujeito que gosta de música, sou eu. E hoje o programa vai ter muita música. A nossa equipe foi até Pereira Barreto pra conhecer uma orquestra que fez uma revolução musical na cidade. A música invadiu as escolas e a comunidade em geral. Pra você ter noção, a cidade respira música. E tudo isso fica bem pertinho aqui da gente, mas bem pertinho mesmo. Vamos começar mostrando a reportagem, que eu estou curioso pra ver. Essa reportagem é da Viviane Santos, as imagens do Juninho. E eu quero começar com você, com essa reportagem que nós vamos mostrar agora, desta cidade que respira a música, Pereira Barreto. E sabe por quê? A música faz parte do cotidiano da cidade? Por causa da Facmol, a Orquestra de Sopros e Percussão. Um projeto que vem sendo desenvolvido nas escolas do município. Nas escolas do município, olha só. Isso como forma de ensinar essa arte que encanta e traz muitos outros benefícios, como inclusão social, disciplina, concentração. Linda a reportagem. Roda! Difícil não se encantar com o som da Facmol, Orquestra de Sopros e Percussão de Pereira Barreto. O grupo nasceu com a fanfarra da cidade na década de 90 e foi crescendo em qualidade e simpatia. Até que em 2009, passou a ganhar nova proporção por meio do projeto que trouxe a disciplina de musicalidade para a grade de ensino do município, seja dentro do conteúdo curricular ou no contraturno escolar. A música, a gente viu que é uma ferramenta maravilhosa para a educação, para a formação e a gente vê que isso dentro do ensino é uma das coisas fundamentais. E principalmente na parte de concentração, a parte disciplinar principalmente. As pessoas que eram alunos da escola, da fanfarra, hoje vieram para dentro das escolas como professores. Então todos estudam, eles estão cursando licenciatura em música, outros estão fazendo pedagogia, então justamente para fazer um crescimento dentro da nossa ideia que era ampliar esse projeto. Depois de participar do projeto, Tiago chegou a sair da cidade para cursar música e depois voltou para agregar mais conhecimento ao grupo que ensinou a ele o verdadeiro gosto pela música. O conservatório de Tatuí é a maior escola da América Latina e lá foi um grande crescimento de conhecimento musical. Aí me formei, aí vim para cá para poder agregar esse conhecimento, para o pessoal poder ter um suporte legal, poder ter uma base ampla onde pesquisar, onde buscar. Nada mais legal do que poder contribuir de volta. A cidade respira música. Ao todo, são cerca de mil participantes do projeto. E nem precisa dizer que eles se dedicam para valer. Desde quando eu entrei, eu não consigo mais sair. Então a Facmola se tornou a minha família. Ela faz parte da minha vida. É como se eu não estivesse aqui, uma parte de mim também não estivesse. Só nesta escola, em torno de 40 crianças são envolvidas pelos ensinamentos musicais que contribuem para o desenvolvimento delas como um todo. Esse projeto faz com que elas desenvolvam mais autonomia, o bom gosto, a alegria, a convivência com os colegas de forma mais harmoniosa, mais saudável. E tudo isso reflete um aprendizado. É um aprendizado que eles vão levar para o resto da vida. Na continuidade dos seus estudos, eles vão sempre se lembrar desse momento prazeroso que a música proporcionou na vida deles. Com certeza já vem fazendo muita diferença na vida deles. A gente tem notado que as crianças que participam do projeto de tempo integral na escola infantil, eles têm um melhor desenvolvimento posteriormente. São crianças que produzem mais, ampliam o conhecimento. Bruno entrou para o projeto com 13 anos de idade e hoje sobrevive da música, exercendo o papel de educador musical. Na época era só uma fanfarra, entrei como corneteiro e continuei, continuei, continuei. E há uns 10 anos atrás eu via a música como uma profissão, né? Então eu procurei me capacitar e hoje eu vivo de música. Pra mim é maravilhoso, porque você junta o útil ao agradável. Eu entrei na música como um hobby, uma diversão, e hoje eu posso viver disso, me manter através da música. E o bom é que eu posso servir de exemplo para outras crianças aí, né? E a criançada faz bonito, mostra que de notas musicais elas já entendem bem. Do, ré, mi, fa, sol, lá, si, 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 do... É sempre essa animação, essa diversão? Sim. Vocês cantam com alegria, né? Uhum. Com coração? Uhum. A gente faz absurdas as notas. E é difícil cantar? É, muito. Mas é gostoso também, né? É, muito legal. Quando você crescer, você vai querer também seguir carreira musical? Vou. Vai? Vai ser cantora? Se eu conseguir. Pra isso tem que se dedicar muito, né? Que nem os professores, né? Tem que exercitar todos os dias, não é? Uhum. E tem alguma música que você gosta muito? O Juninão. O que é esse Juninão? A escola pica pau, tem festa de tradição, tem brincadeira, muita comida, gente bonita e animação. A música que contagia faz todo mundo entrar na brincadeira. É primavera, te amo, é primavera, te amo, é amor. Que lindo, essas crianças cantando. Isso é que é gostoso, começar tão pequeno assim na música, se dedicando à música, né? É um trabalho maravilhoso. Alô, Pereira Barreto. Olha, a gente fica feliz, viu? E saber que vocês da Facball faz esse trabalho tão bonito, a orquestra de sopros e percussão. Essa turma aí, eles estiveram no Ratinho agora, recentemente, foi dia 23 de agosto, acredito. 23 de agosto, eles estiveram lá no Ratinho. Foi um sucesso. Nosso colega Ratinho adorou, adorou. Que bom, vocês são maravilhosos mesmo. E ensinar essas crianças é tudo de bom. É aquilo que mais a gente precisa nesse mundo, não é verdade? De ter pessoas assim, interagindo com a música. Porque através da música, a gente vai sempre trilhar o caminho do bem. É verdade. Então, o nosso programa que é o Bem na Hora, música e bem, elas são próximas ali. O bem, a música faz muito bem para as pessoas. Isso é que é importante. E agora, eu quero interagir com você aí de casa, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Ah, você ainda não acessou a nossa página no Facebook? Não? Está esperando o quê? Acesse facebook.com.br SBT Interior SP. E deixa o recadinho aqui para mim, tá? Diga o que está achando do nosso programa, de que cidade você é. Se assiste o Bem na Hora todos os dias. Ou envie aí um WhatsApp para o 18997307493. Você ainda pode acessar o nosso portal, acompanhar toda a programação do SBT Interior ao vivo, pelo site sbtinterior.com.br Aproveite, fique informado, lendo as últimas notícias da nossa região, tá? Deixa eu ver quem é que está aqui comigo hoje. Ah, deixa eu começar pelo WhatsApp. Opa, apagou tudo aqui. Mas não tem problema. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Pronto, já estou aqui. Antenado. Alô, Márcio Azevedo é de Lucélia. Muito obrigado, viu, Márcio, pela audiência. A Eliane é de Pereira Barreto. Ah, eu estava ansiosa para ver essa matéria. Gostou, Eliane? Que bom, querida. Era de Pereira Barreto, viu a matéria, acabou de ver agora. Essa é a primeira parte, viu, Eliane? A gente vai ter a segunda parte já, já. A Sabrina é de Álvares Machado. Muito obrigado. O Paraná mandou um abraço para a dona Aparecida de Birigui. Ô, dona Aparecida, muito obrigado por também estar assistindo a gente. Rayane é de Rinópolis. Muito obrigado. E a Letícia de EP. Isso pelo WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada no Face, como é que está aqui. Ah, nossa, quanta gente. Isilda, muito obrigado. Está dizendo aqui bom dia. Fernando, parabéns para a equipe. O programa está lindo demais. Clau Santos, bom dia. Carlos, que bonito trabalho, hein? Sim, muito legal esse trabalho que você acabou de mostrar. Fico contente também, porque eu também gostei muito. Ah, e a Silvia, eu e a Dudinha já estamos de antena no seu programa. Que bom. Fico muito feliz. Muito obrigado pela participação de vocês. E agora, vamos para um recado especial da nossa Ferreira Engenharia. Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca. É isso mesmo, ficou bonita a matéria, né? Para suprender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, como engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros, até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo, shopping centers, são mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, sempre com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos, inovando em cada empreendimento que realiza. Agora nós vamos para o intervalinho, é bem rápido, e daqui a pouco eu volto com a segunda parte da nossa reportagem de hoje. Então não saiga daí, volto já! Gente, 11 horas e 17 minutos, agora 11 e 17. Estamos de volta aqui com o Bem na Hora. Ô Dudu, cadê aquela música bonita que eu falei pra você? Com papai e mamãe e os irmãos, Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Música bonita, música bonita, enche o coração da gente, linda. Sabe quem vai estar comigo aqui amanhã? Exclusivo, exclusivo. Você é nosso, do Bem na Hora. Nosso querido Daniel. Você não pode perder o programa de amanhã. Feriado, você vai estar em casa. Vamos curtir juntos o Daniel, esse cara do bem. Esse cara maravilhoso, grande parceiro. A gente vai estar com ele amanhã, aqui no Bem na Hora. Você não pode perder, hein? Você não pode perder. Bom, mas voltamos agora. Pra você que ligou a TV e que ainda não viu ou que acabou de entrar na internet pra nos acompanhar, hoje nós estamos falando de música, de como uma orquestra mudou a rotina de uma cidade, que é Pereira Barreto. Vamos pra segunda parte dessa reportagem linda. Roda! Na nossa jornada por Pereira Barreto, encontramos mais resultados positivos do trabalho desenvolvido pela Facmol. Nesta escola, na sala de aula, a folha de papel vira instrumento de aprendizado de um jeito nada convencional. A criatividade não tem limite. É mais focado na vida da criança, não só no desempenho musical. Então a criança desenvolve questões que vão levar pro resto da vida, né? Coordenação motora, movimentação, atenção, né? São coisas que vão levar pro resto da vida delas. E que ajudam até em outras disciplinas, né? Sim, é isso que os professores sempre falam, né? Os alunos que fazem aula de música são alunos diferenciados. São mais calmos, eles são mais atentos. Tudo isso influencia, sim. E você gosta bastante de participar dessas aulas? Sim. O que você acha do professor? Ele é legal. Você pretende seguir carreira com música? Como que é? Eu pretendo porque é muito linda a música e eu adoro a música. A música que diverte é a mesma que educa. Concentração, ritmo, pra dar certo, todo mundo tem que estar alinhado. Na quadra da mesma escola, são os instrumentos musicais que ganham espaço. Aqui encontramos Eloá, que faz do saxofone um melhor amigo. Eu acho bem interessante a gente participar disso, porque a gente aprende vários instrumentos, a gente sabe um pouco mais sobre a música, aprende o que significa isso. É bem legal. O que você aprendeu aí de instrumento? Eu aprendi saxofone e clarinete. Aprendi os dois. Um clarinete por um tempo, aí não tinha mais pra me tocar e eu comecei a aprender sax. Mas eu acho bem legal. Giovanni mostra que a música é herança de família, que ele fez questão de herdar do pai, que é maestro e coordenador do projeto Facmol. Pai, a mãe, toda a família inteira mexendo com isso, automaticamente você já está destinado a fazer aquilo, principalmente se você gosta, né? Você gosta. O trabalho, o hobby, o passatempo, é tudo. Enquanto você consegue fazer o que você gosta trabalhando, é ótimo, né? Você conseguir ganhar seu dinheiro, você fazer só fazendo aquilo que você ama, né? Família toda envolvida, né? Sempre também em casa, minha família inteira sempre apoiou. Então, assim, é a minha vida. Música hoje é a minha vida e eu fico feliz por poder proporcionar, dentro do dom, né? Proporcionar essa felicidade de também inserir outras pessoas nesse meio. O Centro de Convivência da Cidade também recebe o projeto que interfere positivamente na parte social. São previstas várias oficinas, né? Para atender o objetivo do serviço, que é principalmente o fortalecimento do convívio familiar, do convívio comunitário e o convívio grupal também, entre as crianças e os adolescentes que frequentam o serviço. E a oficina de música tem sido a base, né? Do fortalecimento desse trabalho, do desenvolvimento do serviço que vem sendo realizado pela entidade. De tudo que você faz aqui, o que você mais gosta? Eu gosto de cantar. Canta um pouquinho para mim. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo para si É sobre saber que em algum lugar é um gizela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito é saber sonhar Quem evolui nas oficinas guarda bem mais que o amor pela música. A gente é bem unido aqui, a gente toca, canta, todo mundo faz um trabalho bem legal aqui. É uma segunda família para mim. É um projeto muito importante, me ensinou a ter responsabilidade, de lidar com vários problemas também. Foi muito importante mesmo. Que coisa, hein? Lindo, lindo esse projeto, gente. Deixa eu dar um abraço para a Eloá, que falou aí, a Xabiri, que cantou e cantou muito bem. Essa música é linda, né? E quero parabenizar todos vocês pelo projeto, principalmente o Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos. O Wellington é o maestro da Facmol. Então, aplausos, aplausos para o maestro Dudu, a Xabiri que cantou, né? A Xabiri que cantou, tem 11 aninhos, a Xabiri. Canta muito bem, encanta muito bem. Parabéns, viu, Wellington? Você que comanda essa turminha linda aí. Eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que Pereira Barreto tinha essa orquestra tão bonita cantando e esse projeto tão lindo que faz tão bem a essas crianças. Eu não sabia, não sabia mesmo e fiquei aqui admirado com essa reportagem. Muito linda, muito linda. Agora, a Birigui está completa. Chegou o novo Mufato Birigui, você sabia? É, meu irmão, é o maior e mais moderno centro de compras da cidade. Vale a pena conhecer todo esse conforto. Na Alameda Mufato tem praça de alimentação, ótica, moda, calçados, acessórios, lotérica, pet shop, farmácia, laboratório e muito mais. Além disso, um hiper com frutas, verduras e legumes fresquinhos. Açougue padaria da melhor qualidade. Conheça o Mufato Birigui, o Hiper Completo. O novo hiper Mufato Birigui inaugurou. Está confortável, está prático, está completo. É o maior centro de compras da cidade e está cheio de ofertas. Smartphone Samsung Galaxy J5 Prime, R$ 799,50 ou R$ 15,53,30 sem juros. Lavadora Brastemp, R$ 9,99 ou R$ 15,66,60 sem juros. Smart TV Sony, 48 polegadas, R$ 2.400 ou R$ 15,160 sem juros. Aproveite e concorra a quatro carros e zero quilômetro. Mufato Birigui, o Hiper Completo. E ainda aproveite a promoção, uma acelera economia. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a quatro Fiat Mobi zero quilômetro. Consulte o regulamento no site, participe. Novo Mufato Birigui, Rua Bandeirante, 711. Vai lá para conhecer o Mufato, gente. Está lindo. Bom, e nós estamos quase terminando o programa, mas eu quero voltar aqui para o WhatsApp o que a gente está recebendo. De parabéns essa matéria. Alô, pessoal da Facmall, hein? Vocês movimentaram as redes sociais aqui. Poxa, estou vendo aqui no WhatsApp. A Valéria de São José do Rio Preto adorou. Está mandando um abraço para a família. Luzia Mariano também. Ela falou que ela adora a cidade de Pereira Barreto. Que bom, Luzia. Eu também gosto, viu? A Cristina de Tarabai. Muito obrigado. Está gostando demais das nossas matérias. E deixa eu ver o que eu tenho agora. Bem rapidinho aqui. Deixa eu ver se dá tempo, né? Vamos ver se dá tempo. O Diego Soles, que está aqui comigo pelo Face. A Isilda dos Santos. O Fernando Verdasca, que o programa está lindo. O Klaus Santos. Adriano Ferreira. Adri. Como é que é? Assisto o teu programa todos os dias. Eu sou de Arassatuba, do Ivo Tosi. Ariane e Gessiel Oliveira. Ótimo trabalho da Facmol. Ficamos muito contente de ver essa reportagem. Eu também. Maria Helena Miranda. Bom dia. Maria Pulseira Carvalho Barbosa. Bom dia. Ótimo trabalho. Gostei muito da matéria. Tatiana Silva também disse isso. Vanderlei Santos. Quem mais? Sido Lunes Pereira. Todos estão aqui comigo no Facebook. Que coisa boa essas participações dessa nossa platega virtual. Amanhã eu já falei para você. A gente tem um encontro aqui exclusivo com o Daniel, tá? Você não pode perder. E tem uma outra matéria muito linda também de uma família que rodou. Quantos quilômetros aí, Renata? Eu não me lembro mais. Mais de mil quilômetros. É isso? Saiu a pé de São Paulo. É isso? Saiu a pé de São Paulo. Foi lá para o Ceará. Nossa. E uma cachorrinha foi junto. É, amanhã a gente vai contar isso aqui. Tá terminando o nosso programa. Tá terminando. Ah, que pena. Como passa rápido, né? Coisa boa passa rápido. Gente, o pensamento do dia de hoje é bem curtinho. Mas eu acredito que vai fazer muita gente refletir. Às vezes, você está passando aí por um momento difícil. Está pensando em desistir porque, ah, já não tenho mais forças. Então preste atenção no que eu vou te dizer. No meio de toda dificuldade, sempre existe uma oportunidade. Ouça bem essa palavra, uma oportunidade. E às vezes ela vem de uma forma que você nem percebe. Está passando aí pertinho de você e você não enxergou ainda. Então se apegue a essa oportunidade para vencer as dificuldades. Legal, né? Bom, já vou me despedindo porque o nosso tempo acabou. Que pena. Você fica agora com o Momento Amor e Cuidado. Logo depois com as notícias da nossa região no SBT Interior com o nosso Marcelo Casagrande. E depois com o SBT e você, Amira Filizola, comandante. Abraços. A gente está aqui amanhã. Pode ter certeza. Mesmo com o feriadão. Vamos estar aqui juntos com você. Sempre com muito carinho. Com o nosso Bem na Hora. Até. Legenda Adriana Zanotto